Hoje nós vamos investigar, cavar e descobrir tudo o que for possível descobrir a respeito da skin mais cara do CS2. Particularmente, vocês sabem que eu adoro esse mundo de skins raras, mas nem toda skin rara fica super cara ao longo do tempo. Isso é realmente algo para poucos itens, pouquíssimas skins se comportam como, digamos que, NFTs únicos no mundo e são vendidos por valores astronômicos fora da lógica. E entre essas skins, provavelmente você, se já é antigo na comunidade, no game, você já está ligado qual que é a skin mais cara do mundo, ou pelo menos tem uma noção. Talvez até você nem joga CS e você tenha uma noção que existem skins no CS que custam mais do que casas. Pois bem, se você é bem novo na cena, começou a acompanhar esse mundo das skins do CS2 recentemente, talvez você leu uma notícia, ouviu um vídeo falando a respeito da venda dessa AK Case Harned 661 com o contador de kills stat track em Factory New. O que aconteceu esse ano e ultrapassou 1 milhão de dólares, meus amigos. Praticamente 6 milhões de reais, tá? Porque, pelo que estima-se, ela foi vendida por cerca de 1 milhão e 100 mil dólares, tá? Não foi nem 1 milhão e nem 1 milhão e meio, foi algo no meio termo. Então, estima-se aí que 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil dólares não é um número concreto. Mas, essa daqui, apesar de ter sido a maior venda da história, não é, com certeza, não é a skin mais cara do CS2. Apesar da 661 com o contador de kills e nesse float em Factory New só ter dropado uma vez na história do CS2, tá? Então, essa é uma skin única no mundo. A AK 661 em si não é um item tão, mas tão, tão raro. Existem mais de 100 por aí em circulação, então, a única AK 661 que realmente tem aquele valor exorbitante é a top 1 do mundo em Statue Track. Agora, tem uma skin mais cara do que ela, sim, e você provavelmente sabe de qual que eu tô falando. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então, usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, cara. Tchau, tchau, tchau. Dropado apenas uma vez na história do CS2, a famosíssima Karambit 387 em Factory New. Essa daqui, sim, eu tenho certeza absoluta. É a skin de CS mais cara de todas. Muito provavelmente o item virtual de um videogame mais caro do mundo, até. Qual seria o real valor de mercado desse item nos dias de hoje? Quem é o dono desse item? Por quanto ele comprou lá atrás? E quem que tirou essa skin na caixa há quanto tempo? Vamos tentar descobrir e responder todas as perguntas agora. Pois bem, como que primeiramente podemos ter tanta certeza que esse aqui é o item mais caro do CS2? Cara, primeiro que eu acho muito impossível outra pessoa dropar uma segunda Karambit 387 Factory New, igual essa daqui. Então, é bem provável que para sempre ela continue sendo única. E o preço estimado dessa faca, usando aqui como evidência um chat da Steam. Ok, não pode ser a coisa mais confiável do mundo, mas a base realmente é o chat da Steam. Existe uma prova por trás, existe streamer grande por trás. E o que aconteceu, basicamente, é que uma pessoa ofereceu 1.2 milhão de dólares em Bitcoin para o atual dono dessa Karambit 387 Factory New e ele não aceitou. Do you remember when we talked about the most expensive skin in CSGO? That it's now apparently worth a million dollars? I had a guy reach out to me who didn't have the owner at it, because that guy is kind of like really private. He's called New Bridge and he's held it for four years or five years or something. He told me to reach out to him with an offer of 1.2 million in Bitcoin. And I'm not talking about USD, I'm talking about Euros, which converts to 1.5 million USD, 1.5 million dollars. What did New Bridge say? The owner of this knife, he answered, hey, someone wants to offer 1.2 million dollars in BTC. He told me to tell you, and then I realized it was Euros. I realized afterwards, but this was his reply to 1.2. Not interested, 1.2 million is low. Then I asked him for buyout, no reply. Mas, aparentemente, esse valor ofertado de 1.2 milhão em Bitcoin eram, na verdade, 1.2 milhão de euros, de acordo com a fonte, o que significaria hoje algo em torno de 1.300.000 dólares. Na época, 1.200.000 euros convertia para mais ou menos 1.500.000 dólares. Isso se a gente for pegar na cotação de setembro de 2021, né? E, de qualquer forma, o rei das Blue Jams, dono da Karambi 387 Factory New, respondeu que 1.2 era pouco. Ou seja, em resumo, ele não vendeu pelo valor que seria hoje, mais ou menos, aí, 1.300.000 dólares, por essa belezinha aqui. Mais de 7 milhões de reais. E, detalhe, isso foi há 3 anos atrás, antes mesmo de rolar a venda daquela K661, por quase 6 milhões de reais. Então, esse item já era 1 milhão de reais mais caro do que a 661 há 3 anos atrás. Quem dera hoje, né, no CS2, quanto será que deve valer esse item? Já que quem pode apenas determinar isso é o próprio dono da faca, né? Só ele determina se vale ou se não vale o número que alguém ofertar ou o número que ele decidir vender, né? Mas eu acho que ele não pretende anunciar a skin muito cedo, talvez nem por 2 milhões de dólares. Simplesmente porque ele não gastou tanto para adquiri-la lá atrás, quando ele pegou essa joia para o inventário dele. E essa era uma pesquisa que eu estava muito afim de fazer. O Detetive Login Holmes vai tentar entender um pouco mais agora do passado dessa, que é a melhor das 9 caranhas dos 387 já dropadas no CS. Bom, hoje ele está no mesmo inventário já há alguns anos, que é o inventário desse colecionador que já se chamou aqui de diversos nomes, como Wonderverse, Legendary Blue, apenas Wonder, Of Kai, e de qualquer forma, Esse colecionador aqui, que eu vou chamar ele de Rei das Blue Jams, recentemente privou o inventário, infelizmente. Já citei esse colecionador aqui em algum outro vídeo, lembro mais ou menos as skins que ele tinha, mas infelizmente o perfil dele está privado agora. Mas a gente sabe que a 387 continua no inventário dele, a única informação que a gente vai perder realmente é uma ou outra screenshot ali que tinha no perfil dele, né? Da época que ele comprou a Karambish, mas eu sei da história. Foi exatamente em 2016 que apareceu pela primeira vez a Karambish 387 no novo inventário do Rei das Blue Jams, vamos colocar assim. E ele tinha comprado de outro colecionador da China que ficou com a 387 por poucas semanas no seu inventário e rapidamente vendeu por um profit. A gente pode até acessar as screenshots desse colecionador aqui, que olha só. Em maio de 2016, havia comprado a 387 Factory New, porém decidiu vender e rapidamente, né? Em algumas semanas, em junho de 2016, conseguiu vender para o Rei das Blue Jams pelo valor de 100 mil dólares. Que na época, voltando, né? Um pouco aí no tempo, 2016, na época era muito dinheiro para uma skin. 100 mil dólares naquela época é como se fosse, sei lá, um milhão de dólares para uma skin hoje, né? Você pensar o tanto que as pessoas gastavam em skins naquela época comparado com o tanto que as pessoas gastam, é realmente bem diferente. A gente tem inflação durante esse tempo todo. Um milhão de dólares hoje é muita grana de qualquer forma. Muito mais, obviamente, do que os 100 mil dólares, né? Mas naquela época, cara, ele gastou uma nota nessa carambiche 387 Factory New aqui. E olha, esse cara fez o melhor investimento da vida dele, muito provavelmente. Ou seja, vender hoje por um milhão e meio ou dois milhões de dólares, para ele, tipo, não é uma pressa realmente, já que ele investiu apenas 100 mil dólares nesse item aqui. E na teoria, já está valendo 15 vezes mais do que ele pagou em um período, né, de 8 anos. Algo que eu estava tentando descobrir por meio dessa database, que é o CSGO Exchange, era quem que tinha dropado a carambiche 387. E o primeiro histórico que a gente tem dela é no ano de 2015. Não existe nenhum registro anterior a esse. Inclusive, no CS Float, que é um site bem mais atualizado e bem mais novo do que o CSGO Exchange, a database não é tão antiga assim, então nem pega muita coisa aqui, só pega o dono atual. Mas pelo que eu consegui ver, assim, antes de passar para o inventário do Rei da Blue Jam, né, estava aqui nesse inventário chinês. Antes disso, passou por esse outro inventário chinês também, que aqui eu já não consigo dizer se ele chegou a comprar ou apenas emprestou durante algum momento, já que aparentemente ele também tinha uma 442 em algum momento aqui do inventário dele, e ficou por apenas alguns dias a 387 nesse inventário chinês aqui. Então, penso que ele apenas emprestou nesse momento aqui de transição, tá? Entre o segundo e o terceiro dono, realmente. Então, esse aqui eu não vou colocar como um dono, já que ele ficou com a skin aqui, tipo assim, um dia, aparentemente. E o primeiro dono dessa 387, que não é um colecionador da China, mas é da Tailândia, ele tem aqui até alguns ativos aqui, ó. O antigo maior inventário do mundo. O primeiro a conseguir todas as... Robinson, Webb, Statistrike, Factory New, Faca, você tá maluco? Primeiro dono da Karambit 387. Ele teve um profit aqui, de acordo com ele, de mais de 300 mil dólares em itens. Mas você perdeu o profit de 1 milhão de dólares se você tiver segurado a 387, cara. Hoje ele está aposentado, não é mais o colecionador, é o colecionador aposentado, em depressão, muito provavelmente. Mas olha só que loucura, galera. Ele vendeu a Karambit 387, lá atrás, tá? A Factory New, por 55 mil dólares. Nem foi a maior venda dele. E ele fez essa venda, cara, essa screenshot aqui é de 2014. Ou seja, ele muito provavelmente comprou a Faca em 2014 e vendeu em 2016, depois, por 55 mil dólares. Esse que pagou 55 mil dólares em um mês, vendeu por 100 mil dólares, achando que estava fazendo o negócio da vida dele. Claro, lucrar 45 mil dólares segurando uma skin de CS por um mês, parece muito, mas muito dinheiro. Só que no fim, quem realmente levou a bolada e ganhou na Mega Sena, basicamente, foi o rei das Blue Jams chinês que segurou essa faca aqui durante todos esses anos e agora ela vale provavelmente 10 milhões de reais. E bom, uma dúvida que provavelmente pode surgir, né? Será que essa faca vai continuar valorizando, valorizando, e o preço dela vai se manter nesse patamar de milhões por muito tempo? E a resposta é que provavelmente sim. A primeira ideia que eu tenho a respeito desse item é que ele vai continuar sendo um item único no mundo, já que é muito, mas muito difícil de alguém dropar outro. Diferente de uma KC Hardless que você pode tentar fabricar ela num contrato de troca, a faca, né? Você não pode, você simplesmente dropa na caixa e é obrigado a tentar abrir caixa se você quiser dropar uma dessa. Agora, já te adianto que pra abrir uma das caixas que possivelmente dropa uma Carambit Case Hardened e você conseguir ela com o Peron 387 e um Float Factory New, cara, estamos falando aí de um em alguns milhões a chance. Ou seja, o primeiro quesito pra ela continuar rara, que ela, né, basicamente se manter como única no mundo, eu acho que é 99% certo que vai continuar sendo a única do mundo. E o único outro fator, né, o segundo pilar, digamos assim, pra esse item continuar valendo esse preço é ainda ter demanda pra esse tipo de item. É o jogo não estar morto, né, a gente ter uma player base no CS duradoura com pessoas que se jogam CS e compram skins porque é difícil você jogar CS por muito tempo sem ter skins. Então você tendo a base, né, das pessoas comprando skins, independente delas serem caras ou baratas, você tem uma pequena parcela da população que compra skins que também compraria skins caríssimas e você tem demanda pra skins caríssimas. Então eu acho que esses são os dois pilares, tá, pro item continuar sendo o mais caro de todos e pra continuar realmente valendo esses milhões que ele vale. Então é isso. Se você achou esse vídeo legal e gostou um pouco mais dessa curiosidade a respeito de uma skin cara e raríssima, né, além de ser valiosa, deixa um like nesse vídeo e escreve uma ideia aí de outro vídeo que você gostaria que eu gravasse a respeito de curiosidade sobre skins raras. A gente se vê na próxima. Falou! E aí